Olá, muito boa noite. Mesmo em tempos de profunda crise econômica, a época de fim de ano sempre registra um aquecimento. E apesar do resultado do PIB ser menor que os dos trimestres anteriores, os economistas têm considerado este final de 2017 como positivo. O que leva a essas constatações? E quais são as previsões, a perspectiva para 2018? Assunto desse programa com os nossos convidados. O economista e professor do Centro Universitário Univates, Eduardo Lamas, e o professor de Ciências Econômicas da URGS, Fernando Ferrari. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário para o 984516352. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite novamente, Lamas. Sejam bem-vindos. O Banco Central deve anunciar nessa quarta-feira, dia 6, uma nova redução do juro, que vai levar, então, a principal taxa da economia brasileira para o menor patamar da história. Mas o mercado prevê uma subida da taxa já no fim de 2018. O que é que vocês acham que vai ser o fim mesmo desse ciclo de afrouxamento do juro? Vocês concordam com essa perspectiva de subida da taxa já no fim do próximo ano? E em relação à taxa de juro, que vai sofrer essa alteração. Vocês acham que ela deve cair quanto essa semana? Quais são os prognósticos? E os comentários de vocês também em relação à inflação? Iniciando pelo professor Ferrari. Olha, eu diria que, de certa forma, já está precificada pelo mercado, que nós tenhamos uma nova redução. Dessa forma, ela vai ser a menor possível. E a precificação é que nós tenhamos uma Selic fechando, nessa última reunião do Copom, ao redor de 7 pontos percentuais. De certa forma, essa precificação também se mantém para 2018. Ou seja, a perspectiva é que a taxa Selic, afinal, de 2018, ela deva ficar próxima a 7 pontos percentuais. E por que disso? Aí, para juntar com a questão da inflação, é que você tem uma dinâmica inflacionária que ela arrefeceu significativamente. Se nós lembrarmos a inflação no ano passado, se eu não me engano, o Lamas, me corrija se eu estou equivocado, 6,3, 6,25, algo nesse sentido. E esse ano, a gente deverá ter uma inflação próxima a 3,2. A perspectiva para o ano que vem é um acréscimo pouco significativo, algo próximo a 4 pontos percentuais, mas abaixo do teto da meta, e mais ainda, abaixo do alvo da meta, que é 4,25. Então, eu diria que a perspectiva para você continuar tendo taxa de juros básicas reduzidas tende a se manter e, de novo, essa precificação para a reunião do Copom dessa semana já vem sendo dada pelo mercado há bom tempo. Certo. E quanto a esse ciclo de afrouxamento do juro, que já vem ocorrendo há bastante tempo, há muitos semestres, qual é o teu comentário em relação ao que o mercado já está prevendo para o fim de 2018, que vai ter essa mudança aí já, que a festa, segundo saiu na imprensa, que a festa vai durar há pouco tempo. Eu diria que não sei se tende a durar pouco tempo. De novo, a perspectiva é que nós venhamos a fechar, caso se configura essa precificação no mercado, fechando o Selic a 7 pontos percentuais para 2017, e caso a configuração do relatório Fox do Banco Central se efetive para 2018, é que nós tenhamos uma Selic próxima a 7 pontos percentuais também. Então, a tendência é que nós tenhamos uma taxa de juros básica nos próximos 12 meses, muito semelhante ao que nós nos encontramos hoje. E por quê? De novo, porque você tem uma inflação baixa, você tem um ritmo de crescimento da economia que ele vem se recuperando muito timidamente, e isso faz com que as autoridades econômicas, mais especificamente o Banco Central, seja mais cauteloso em ascensão de taxa de juros futura. Já deu esse indicativo, né? Pelo menos o mercado vem sinalizando isso. Thomas, por favor. Primeiro, a questão de curto prazo, eu acho que as previsões estão com o horizonte do final do ano que vem em função das eleições. Ali vai ser a nossa encruzilhada, qual caminho vai ser traçado, ainda não está muito claro agora. Então, geralmente as previsões vão até a eleição, um pouco antes, para deixar a bola com o novo governo, e aí a gente vai ter um pouco mais de clareza como é que vai ser a atuação do Banco Central, as demais políticas. Então, assim, essa previsão parece razoável, como o Ferrari falou, o nível de atividade está se recuperando muito lentamente, assim deve continuar até o ano que vem. A inflação tem mostrado sinais surpreendentemente positivos, no sentido de surpreendentemente baixas, né? Então, isso possibilitou que o Banco Central pôde acelerar aí a queda de taxa de juros, só que a gente está chegando num limite ali que eu acho que o Banco Central vai esperar, né? Esses resultados ainda levam alguns meses para fazer efeito. E eu acho que, assim, o horizonte realmente é a eleição. A gente vai ter uma clareza maior a partir do ano que vem, como é que isso vão se dar, talvez um pouco antes da eleição, né? Porque a gente aí já vai ver a viabilidade eleitoral de alguns candidatos, né? De direita, esquerda, enfim. A coisa fica mais clara. Porque agora fica muito difícil prever além disso, né? Então, essa seria uma análise, assim, de curto prazo. E só aponteando a questão do longo prazo, eu acho que aí é mais preocupante, né? O mercado já mostra alguns sinais de preocupação, que é a questão das... Como é que vai se dar o ciclo das reformas, né? Reforma da Previdência, reforma tributária, enfim. E isso vai ter um efeito bastante grande, já possivelmente depois da eleição. Agora, acho que ainda não faz muita diferença. E aí a gente entra no outro patamar de expectativas. Bom, já que tocaste nesse assunto, então, vamos a ele, já que é o assunto da semana, né? Que é a reforma da Previdência. O governo, só para contextualizar, o presidente Michel Temer está correndo contra o tempo para tentar a aprovação da reforma ainda nesse ano. Não está obtendo, por enquanto, os votos necessários, né? É o que ele está tentando. Por enquanto, é uma reforma que ainda não é muito popular, né? Entre os deputados na Câmara. Segundo o governo, a reforma é fundamental para equilibrar as contas públicas, consolidar a recuperação do PIB. E ainda, se a proposta for rejeitada, segundo uma nota divulgada pelo Ministério do Planejamento, a economia deve voltar à recessão já no próximo ano. Eu queria saber a opinião de vocês, a visão de vocês a respeito dessa nota, que vocês já devem ter se informado, né? Nesses últimos dias. É uma visão catastrófica? É realidade? É exagero? A opinião de vocês? Eu acho que, politicamente, tem um exagero, que é natural, porque o governo quer fazer, quer aproveitar a reforma, então, faz parte, colocar um quadro, assim, não digo de terror, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, é realmente o problema, eu entendo que é muito grave, né? Então, assim, mas, politicamente, a gente tem um problema, porque, assim, os efeitos dessa reforma vão se dar ao longo do tempo. Então, o déficit público não vai ser resolvido agora, como a reforma vai ser aprovada agora, entra em vigor, no mínimo, ano que vem. Então, os resultados financeiros não são tão fundamentais para o déficit já do ano que vem. Mas, de qualquer maneira, uma trajetória aí é bem importante. O que me parece, assim, em relação à reforma da Previdência, hoje o ambiente político é contrário. Os deputados têm uma enorme dificuldade de votar a favor por uma questão de que ele vai ter que prestar contas para o eleitor logo ali em seguida, né? E parece que o eleitorado vai cobrar essa questão de reforma da Previdência. É bastante claro que a maioria das pessoas é contra a reforma, só que ela é necessária, é uma questão financeira, enfim, sem... Eu apostaria que, se passar algum remendo de reforma agora, a gente vai, em dois ou três anos, precisar de outra reforma. E aí a gente vai ter o problema político assim. Nenhum governo vai se eleger prometendo a reforma da Previdência. Então, a gente corre um risco político de outro estelionato eleitoral, de governos, todos os candidatos se posicionarem contra a reforma da Previdência e efetivamente ter que fazer a reforma da Previdência. É, segundo a nota, os custos sociais da não aprovação da reforma calculados pelo Ministério é de que os gastos do INSS com aposentadoria e benefícios para idosos vai representar 58% dos gastos primários. E, além disso, o Ministério do Planejamento argumenta que o governo vai continuar registrando déficits nas suas contas se não houver aprovação. Olha, é capaz que eu vá endossar e, portanto, ir ao encontro do que o Eduardo mencionou, mas eu gostaria depois de puxar para um outro aspecto. Ir ao encontro, o que o Eduardo disse, é no sentido de que a reforma previdenciária, ela saindo de uma forma capenga, ou ela saindo em 2018 ou, em algum momento, a partir do próximo governo, de uma forma mais elaborada, ela não resolve o problema estrutural de médio e longo prazo. Ou seja, a questão das contas públicas transcende a questão de curto prazo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho importante ressaltar, que o Lamas mencionou, ou seja, o governo, obviamente, parece que discute a questão da reforma previdenciária como se houvesse uma terra arrasada, que se não sair, a gente vai ter uma reversão na recuperação da economia econômica e assim por diante. Isso faz parte da conjugação política, das necessidades, dos esforços que o governo tem para tentar aprovar uma proposta de curtíssimo prazo para mapear um pouco as contas públicas, nesse sentido. Mapear não no sentido pejorativo, mas no sentido da necessidade. Agora, o que eu acho importante chamar na questão da discussão são dois aspectos. Um aspecto, eu diria que é um aspecto que tem que ser posto no debate, porque existem várias visões, tanto de economistas mais conservadores, bem como de economistas mais progressistas, portanto, mais afinados com o governo ou críticos do governo, que apresentam números diferenciados. Ou seja, isso são trabalhos, tanto de economistas oficiais, bem como de economistas oposicionistas, que são trabalhos sérios. Então, o rombo da Previdência é, do meu ponto de vista, algo ainda que é passível de ser analisado criticamente. Ou seja, teria que haver um grande debate. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Efetivamente, a questão da Previdência, a necessidade da reforma da Previdência é que, e aí eu vou me reportar aos demógrafos, segundo os demógrafos, nós vamos perder o bônus demográfico em 2025, 2030. Ou seja, isso quer dizer que a população brasileira tornar-se-á, mas a longevidade tornar-se-á um fato no país. E se você tem uma população mais envelhecida, significa que você vai ter um custo maior de pagamento de pensão. São os argumentos do governo. Isso é inequívoco. A questão é quando isso aí efetivamente será observado. Então, e o terceiro aspecto, eu acho importante na discussão, independentemente se os números estão corretos ou não, se a gente vai perder o bônus demográfico em 2025, 2030, e, portanto, o rombo da Previdência será problemático a partir desse período, a questão fundamental da reforma da Previdência, e eu apoio a reforma da Previdência, é no seguinte sentido, ou seja, não faz sentido você ter aposentadorias diferenciadas em setor público e setor privado. Essa que é a questão. Então, eu entendo que a reforma da Previdência é fundamental para você tentar reduzir, ou, se possível, eliminar, as distorções que existem entre as Previdências públicas e as Previdências privadas. Ou seja, você tem que ter uma padronização, minimamente, uma padronização a partir de regras previamente definidas. É complexo, e os juristas poderiam questionar isso, você tentar eliminar essa distorção, essa transferência que você tem de renda em direitos adquiridos. Isso é outra questão, mas, sem dúvida nenhuma, se você não enfrentar, a partir de um determinado momento, padronização de regime de aposentadoria, regime de contribuição e assim por diante, a gente, obviamente, vai ter, não tanto a questão do desequilíbrio das contas públicas, que, obviamente, acontecerá criticamente a partir de um certo período, mas a gente vai ter essa transferência de renda que eu acho que é completamente, entendo eu, que é completamente injusta. Essa é uma questão que deve ser, para mim, deveria ser o ponto-chave do debate, o ponto-chave da discussão, da necessidade de você ter implementação da reforma previdenciária. Perfeito. Voltaremos a esse ponto, então, mas, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai vendo a sua pergunta e o Debate TVE já volta. E voltamos com o Debate TVE. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a recessão brasileira acabou no final do ano passado. Quais os setores que garantiram o crescimento neste ano? Quais as perspectivas para 2018? Algumas das reflexões que estamos fazendo no programa desta noite. Para isso, estão aqui conosco o economista e professor do Centro Universitário Univates, Eduardo Lamas, e o professor de Ciências Econômicas da URGS, Fernando Ferrari. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta, 984-51-6352. Bom, estávamos, então, falando a respeito da reforma da Previdência, o que, afinal, acontece com a economia se ela não for aprovada, como está tentando o governo federal. Seguimos, então, nesse ponto, que é o assunto da semana. E, conforme já disse o nosso convidado aí, é um dos pontos-chave do debate da nossa economia nesse momento, porque, afinal de contas, se a reforma for aprovada, muita coisa muda. Seguindo com o Lamas, então, nesse tópico. É que o Ferrari estava falando da questão da unificação dos regimes, mais ou menos isso. A necessidade, né, ou não da reforma. Os problemas que a gente tem, não é só de previdência, mas o problema que a gente tem na questão tributária, várias questões de políticas públicas, são regimes especiais. Foram, ao longo do tempo, criando privilégios. Só que, quando a gente chama assim, privilégio, o governo e os defensores da reforma, enfim, vendem politicamente muito mal a reforma, é que fica assim, vamos acabar com os privilégios. Só que, assim, na verdade, quem ganha 6, 7 mil reais, vai entrar, talvez, pague algum preço dessa reforma e é difícil a gente convencer uma pessoa que ganha 7 mil reais, que não vai ter aposentadoria integral, que é um privilegiado. A pessoa não se enxerga assim. Então, na verdade, tem um conflito aí, vários conflitos, entre os mais pobres e os, eu não chamaria de privilegiados, aqueles que estão um pouquinho melhor ou bastante melhor na distribuição. É bom lembrar que o Brasil é um país muito pobre. Basta ganhar um pouquinho a mais, assim, já coloca as pessoas numa situação bastante diferenciada. Então, por exemplo, a questão da reforma da Previdência, que ela toca, um dos pontos essenciais que o governo vendeu muito mal politicamente, que é a idade mínima. A idade mínima, assim, a maior parte das pessoas que vão ser atingidas pela idade mínima são as pessoas que ganham mais no regime. Porque as pessoas que ganham menos, as pessoas mais pobres, essas jamais se aposentaram por idade. Desculpa, por tempo de contribuição. A maior parte por idade, porque a pessoa tem mais rotatividade no mercado de trabalho, que não é o caso daqueles mais, não vou chamar de privilegiados, mas aqueles que estão em situação melhor. Rodaram menos no mercado de trabalho, contribuíram por um tempo contínuo, e aí se aposentam precocemente. Então, são essas pessoas que vão ser mais atingidas. Então, quando a gente ouve falar da reforma da Previdência, parece que ela vai manter privilégios. E, de fato, alguns privilégios, infelizmente, não foi politicamente viável terminar. Que é a questão dos militares, e aí já a questão de agentes penitenciários, aquilo abre a porta do inferno, no sentido de que alguns privilégios ainda vão continuar. Quando, para mim, a essência da reforma seria isso, que o Ferrari falou, é um regime universal, único, sem exceção, todos brasileiros sob as mesmas regras. A gente está caminhando para isso, em relação ao sistema atual, que é cheio de regimes especiais, cheio de privilégios, é um avanço extraordinário. Então, parece que está tirando direitos. E isso que pega na população, faz a população majoritariamente ser contra a reforma, e isso faz com que os políticos tomem posição contra a reforma. O custo político dessa reforma se torna muito alto, porque os grupos de interesse, aquelas pessoas que seriam atingidas e que têm situações diferenciadas, elas têm muito mais poder político de reagir. Então, assim, é uma pena se a gente não aprovar essa reforma, porque ela vai exatamente nisso. A essência dela é transformar o regime num regime universal de previdência e idade mínima. Porque, assim, eu adoraria me aposentar com 45 anos, com 42 anos, mas, assim, o país não comporta esse tipo de coisa. Então, assim, é razoável, eu diria assim, idade mínima até vai ter que ser revista em algum tempo muito próximo. Porque 65 anos, hoje, já é uma idade que as pessoas têm uma sobrevida bastante longa. Então, assim, é bom lembrar que previdência foi feita para sustentar pessoas que não poderiam trabalhar e não dar um padrão de vida para pessoas que ainda vão viver muito. Então, o sistema, as regras atuais fazem com que o déficit, o rombo, enfim, isso é uma questão contábil também, a gente pode discutir depois, porque os números são diferentes. Mas a despesa previdenciária, se nada for feito, vai subir explosivamente. Isso vai ser um problema para qualquer governo que se instalar, aí vai ter que fazer algum tipo de reforma. Tanto é que, politicamente, eu acho que a oposição, até poderia fazer, aqueles que têm alguma perspectiva de assumir o poder em 2018 ou no próximo mandato, se beneficiariam tremendamente de uma reforma agora, do ponto de vista do déficit público. E com a sua nota técnica do Ministério do Planejamento, tu concordas, então, com o que foi? Eu acho que o governo até exagera algumas coisas, do tipo, não vai ser uma catástrofe se a reforma não for aprovada agora. Mas, assim, a gente poderia aproveitar essa discussão, se ela não for aprovada agora, é inevitável, talvez não no primeiro ano, mas, assim, em 2019, 2020, a gente vai ter que fazer, a gente, o governo que estiver lá, seja de esquerda ou de direita, vai ter que fazer, e aí vai ter que ser uma reforma mais profunda do que essa agora. Só para corroborar ainda mais esse argumento, a questão da reforma previdenciária, ela é tão importante, de novo, para a gente pensar o médio e longo prazo, pensarmos quando nós efetivamente perderemos o bônus demográfico, ter essa unificação de regime, de contribuição, de salários e de pensões assim por diante, que os próprios governos petistas encaminharam, tempos atrás, e foi aprovado, uma mini reforma previdenciária. Então, ela, independentemente de governo que nós tenhamos a partir das eleições de 2018, se você efetivamente não enfrentar a questão da reforma previdenciária com essa perspectiva, ou seja, a perspectiva de que, no médio e longo prazo, a gente perde bônus demográfico, a população torna-se a longevidade, vai ser mais significativa, a gente vai ter um bom... Exemplo, aí não é terrorismo, é o que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Assim, o principal fator de déficit dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, muito semelhante, é a questão previdenciária que não foi corrigida, dois estados que têm uma demografia particular, que são estados de velhos, e reforma da previdência, que, claro, as regras são nacionais, mas se essa reforma tivesse sido feita há 30 anos atrás, enfim, que era urgente para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio Grande do Sul estaria em outra situação financeira, com certeza. Só para eu ter uma ideia, a gente tem hoje uma quantidade, assim, de muito mais professores aposentados do que professores na ativa, lembrando que os aposentados ganham, na média, muito mais do que estão na ativa. Então, isso aí é uma distorção completa. Eu insisto na questão do debate, ou seja, é importante que você tenha o debate dos números, ou seja, o cálculo atuarial que o governo trabalha é completamente diferente do cálculo atuarial, de repente, de outros trabalhos que são tão relevantes quanto os trabalhos apresentados pelo governo. Então, acho que você tem que ter um debate, efetivamente, da contabilidade do rombo da previdência, para que você possa, efetivamente, pensar qual é a maneira mais adequada para você solucionar esse problema. De novo, não no curto prazo, o problema é intertemporal. O Lamas pode... Tem os dados, né? Não, eu não tenho aqui de cabeça, não lembro de cabeça, mas, assim, realmente, a briga, a gente tem uma briga que está... É uma briga desgastante, necessária, que é a questão do... Uns dizem que tem déficit, outros não, mas, na verdade, são concepções diferentes de contabilidade. Então, o que o governo chama de rombo? É a despesa previdenciária com aposentadorias e pensões, menos a receita de contribuições apenas, patronais dos empregados, em relação à despesa previdenciária, as aposentadorias, pensões e auxílio-doença, enfim. Isso dá um déficit, a gente já está batendo em torno de 200 bilhões, mas essa é uma contabilidade particular. Então, aquelas pessoas que dizem que não tem déficit, eles usam aqueles outros impostos, né? Contribuição sobre lucro líquido, da Seguridade Social, que, na verdade, aquilo foi criado nesse espírito, na Constituição de 88, lembrando que a saúde e a Previdência faziam parte da grande ideia de Seguridade Social. É uma ideia de Estado do Bem-Estar Social que o Constituinte de 88 tentou fazer. Ao longo do tempo, a saúde já foi separada, né? Só que a gente parou no caminho, não resolveu esse problema contábil, né? Então, isso é uma... Certamente vai ter que fazer parte das próximas reformas, né? E aí a gente vai ter que discutir programas do tipo aposentadoria rural, aposentadoria de dona de casa, que estava na porta de ser aprovada, enfim. Se isso tem que ser financiado pela Previdência ou é um programa social. A gente não resolveu esse problema. Então, isso acho que não seria tão difícil de resolver. E a outra coisa, a nossa concepção de Previdência é outra coisa que eu acho que vai entrar nas próximas reformas aí, que é a questão, assim, quem o Estado tem que amparar? Então, na minha opinião, até três, no máximo três salários mínimos. Acima disso, as pessoas têm capacidade suficiente para resolver por conta própria a questão previdenciária. Aí com fundos complementares e tal, etc. Dentro daquele espírito. O governo tem que cuidar daqueles mais necessitados e não ficar cuidando de aposentadorias, de pessoas que ganham salários altíssimos. Enfim, isso não é mais responsabilidade. Não deveria ser do governo. Mais um dado que eu acho interessante também chamar a atenção é que esse desequilíbrio também foi recrudecido nos últimos anos em função até da recessão. Ou seja, quando você tem uma taxa de desemprego que atingiu 13 pontos percentuais, que até recentemente nós fizemos um patamar de taxa de desemprego de 13,7%, que foi o auge do desemprego brasileiro, isso acaba, de certa forma, contribuindo para você criar um rumo ainda maior. Ou seja, você tem menos contribuição previdenciária, você tem menos receita. Isso é questão conjuntural. É questão conjuntural, sem dúvida. Hoje, se a gente voltasse ao pleno emprego, o déficit, ele continuaria. Não, ele continuaria. Mas eu só acho importante ressaltar isso. E aí, para ir de encontro um pouco com a ideia do governo da necessidade imperiosa da Previdência. Ela é necessária, de novo, vou insistir nesse ponto, para você ter um equilíbrio a médio e longo prazo. Quando nós viermos a perder, efetivamente, o bônus demográfico. O problema da Previdência não é de curto prazo. O problema da Previdência... A questão da Previdência não é para resolver o problema da retomada do crescimento da economia brasileira. Não é essa a questão. Ou seja, você pode resolver o desequilíbrio fiscal de várias formas. Uma das formas é a redução da Selic que faz com que o custo financeiro da dívida pública seja reduzido significativamente e o déficit financeiro venha a cair. Só para a gente ter uma ideia. Ano passado, o déficit financeiro, ou seja, o déficit financeiro do setor público, foi da ordem de 9,2% do PIB esse ano. A perspectiva desse ano com a Selic fechando a 7 pontos percentuais é que nós temos um déficit financeiro, se eu não me engano, próximo a 5%. E com uma dívida que está crescendo violentamente. Esse que é o problema, a questão de trajetória. Tu concordas, Lamas, quanto ao longo prazo? Sim, eu acho que essa reforma poderia ser deixada para o próximo governo. É uma coisa que vai fazer tanta diferença, assim, desse ano para o ano que vem. Mas eu só gostaria de alertar o seguinte. Para que eles são contra a reforma, politicamente, é inevitável. O próximo governo, qualquer governo que seja de esquerda ou direita, vai ter que encarar essa reforma. O que eu acho, a gente poderia economizar um pouco o custo político dessa reforma fazendo algum... Ainda que fosse um remédio. Idade mínima e a universalização do sistema, enfim. O que o governo já está propondo aí, eu acho que ajudaria, porque, assim, essa reforma é só um paliativo. Em seguida, a gente vai ter que fazer outra. E aí, a preocupação, já que a gente está falando da taxa de juros, talvez, é que a gente abriu falando isso, o mercado prevê que vai ficar baixo a taxa e já no ano que vem já está prevendo uma alta. Talvez o mercado já esteja apostando numa não aprovação de reformas aí, ou dificuldade política, enfim. E isso vai ter um impacto na trajetória da dívida pública. Aí eu não sei se tem essa preocupação, porque hoje em dia, se a gente pensar nas candidaturas que estão sendo sinalizadas, com exceção da candidatura Lula, que vem até capitaneando as pesquisas eleitorais, de certa forma, você vai ter um espectro político extremamente conservador para as eleições de 2018. Se a gente supuser que a Lula tornar-se ineligível por algum momento, em função até da questão jurídica, provavelmente as candidaturas que serão, de fato, apresentadas em 2018, e, obviamente, uma delas será a vitorial de 2018, tem um espectro extremamente conservador. Um espectro de continuidade de um projeto, de repente, de estado mínimo, que está sendo posto em curso desde o ano passado. Então, nesse sentido, Eduardo, eu não sei, de repente, se o mercado precificaria um descontrole do processo inflacionário, uma necessidade de uma taxa de juros maior, e assim por diante. Ou seja, acho que o mercado precificaria, muito pelo contrário, ou seja, uma continuidade de reformas, aí entrando em outras reformas, capaz que a Lilian venha a explorar em seguida, que é não somente a reforma previdenciária, mas a reforma tributária, que você já mencionou, reforma patrimonial, ou seja, parcerias público e privada são imprescindíveis. E, em relação ao deste, uma coisa importante, a próxima reforma que vai causar também uma oposição muito forte, que é as desvinculações. Hoje, a gente tem 90%, em torno de 90% do orçamento, o governo não tem como tocar, que é dívida, serviço da dívida, previdência, pessoal, enfim, isso é intocável. Sobra uma margem muito pequena. E isso engessa, praticamente, tira a efetividade da política fiscal. Então, me parece, assim, que dependendo do resultado político, mais conservador, mais pró-reforma, pró-mercado, a gente ainda não sabe agora qual a tendência que vai um governo mais conservador, mas a desvinculação vai causar também, para mim, vai ser tão polêmica quanto foi a questão do teto, enfim, porque significa que a gente vai ter que discutir se é 30% é para a educação, 20% para a saúde e tal, porque, assim, o legislador, ele quis garantir a prioridade da saúde e a educação ingessando o orçamento. Então, parece dar uma ideia de que essas são rubricas muito importantes simplesmente pela fração de gasto no orçamento. E, na verdade, na prática, não é isso que acontece. O administrador público, ele manipula, é gasto com educação, é gasto com vigia, passa a ser gasto com educação, enfim, gera uma série de ineficiências. O nosso processo orçamentário vai ter que passar por algumas reformas e essa também não é uma reforma fácil de fazer politicamente. Está certo. Bom, só para fechar, então, esse bloco, o governo federal também citou, entre os argumentos, a consolidação da recuperação do PIB com a aprovação da reforma. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o crescimento do PIB, que até o ministro Henrique Meirelles pronunciou essa semana no microblog e Twitter a respeito disso. O crescimento do PIB entre julho e setembro foi de 0,1% contra o trimestre anterior. E o governo comemorou esse índice, mesmo dizendo que ele não foi absolutamente relevante, mas que, de certa forma, foi em relação aos índices anteriores. O governo também vai capitalizar politicamente, mas a nossa recuperação vai acontecer e tal, mas ela é muito frágil. Assim, os índices de crescimento vão ser muito pequenos, muito moderados, até que essas reformas, aí na minha avaliação, até que essas reformas comecem a amadurecer. E não só essas reformas, a gente precisaria de uma reforma tributária, a gente precisa de questões orçamentárias, enfim. E uma série de reformas foram interrompidas, reformas microeconômicas. Então, assim, o papel do BNDES, esse equilíbrio político que a gente tem de que o governo, praticamente o governo, chama os empresários e outros grupos de interesse a pedir desonerações, a pedir favores, algum tipo de favorecimento. E isso, para mim, é muito claro que esse tipo de política, aplicado já há muito tempo, não é o último governo? O último governo, eu acho, que aprofundou isso. É que a taxa de produtividade começou a andar para trás no Brasil, uma coisa que acontecia, não acontecia há muito tempo. Então, as empresas foram perdendo, o setor privado foi perdendo a eficiência, que é um setor que está pouco exposto à concorrência internacional, ninguém investe no Brasil sem olhar o BNDES, e o BNDES estabelece critérios políticos, enfim, para não falar em corrupção. Então, a gente, essas são, é um leque de reformas microeconômicas, eu acho que elas seriam bastante efetivas para consolidar esse ciclo de reformas e aí sim preparar a economia para o crescimento. Porque se a gente olhar agora, então, assim, o primeiro sinal que vai aparecer, o primeiro estrangulamento, ou um dos primeiros, se a gente hoje retomasse uma taxa de 3%, 4%, que é baixo ainda, mas, enfim, perto do que a gente vem tendo, já seria bastante razoável. Mas se a economia brasileira crescer 3%, 4%, o próximo estrangulamento vai ser o setor elétrico. A gente não fez os investimentos, são investimentos de longuíssimo prazo. O governo fez políticas completamente equivocadas nesse setor, então, afugentou investimentos. Então, a gente está com, assim, à beira de um apagão quando tiver crescimento econômico. Alguém vai dizer, não, não vai ter apagão necessariamente. Agora, para não ter apagão, as tarifas vão disparar, tarifas que já são muito altas. Então, só para dar um exemplo, o setor elétrico, a gente não resolve isso de um dia para o outro. Fora outras questões de infraestrutura, estradas, ferrovias, enfim, a gente não resolveu o problema de parcerias público-privadas. Fazer contratos de longo prazo no Brasil é uma coisa complicadíssima, que gera um risco altíssimo em relação a outros países, enfim. Mas isso faz parte de um conjunto de reformas que a gente chama microeconômicas. Enfim. Está certo. Rapidamente, antes do intervalo, professor. Posso ver esse número de duas formas. Eu vejo um aspecto positivo e um aspecto negativo. E o governo, obviamente, tenta capitalizar o aspecto positivo. O aspecto positivo é que é o terceiro trimestre seguido que a economia brasileira cresce. Cresceu 1,3% no primeiro trimestre, 0,8% a 0,6% no segundo trimestre e 0,1% agora. E aí vai ter um crescimento esse ano, está precificado pelo mercado, de algo próximo a 0,7, 0,8 pontos percentuais. Esse é o aspecto positivo. Então, segura o negativo, segura o negativo, porque a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, temos a propaganda política obrigatória e já, já voltamos com o Debate TVE. Vai vendo a sua pergunta, a sua dúvida, a gente já volta. E voltamos com o Debate TVE, que hoje traz as perspectivas para a economia para 2018 e ainda o aquecimento da economia nesse final de 2017. Recebemos para isso, no programa desta noite, o economista da Univates, Eduardo Lamas, e também o professor de Ciências Econômicas da URGS, Fernando Ferrari. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp, 98451-6352, também pelo Facebook, onde há transmissão ao vivo. Retomando, então, no bloco anterior, o professor estava falando aqui sobre o crescimento do PIB. Você tem aspecto positivo e aspecto negativo. O positivo foi esse que eu havia dito anteriormente, ou seja, é o terceiro trimestre que você tem um crescimento do PIB, apesar de ser um crescimento decrescente, a taxa de decrescente. E tem um aspecto, nesse trimestre especificamente, que é extremamente particular. Ou seja, você teve um crescimento não somente da indústria, bem como você teve um crescimento do investimento. Então, o investimento depois de, se eu não me engano, oito trimestres, ou onze trimestres, o investimento voltou a crescer significativamente dentro do contexto. Só negativo, passou a ser positivo. Então, o crescimento foi de 1,6. Isso é um aspecto, e entrou praticamente em vários segmentos do setor industrial. E a indústria se recuperou. Então, esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é que nós tivemos uma estagnação em 2014. A economia cresceu 0,1. Em 2015, teve uma recessão de 3,8 e ano passado, 3,6. Você crescer, as perspectivas crescendo é 0,8 ou 0,7. Você crescer 0,7 ou 0,8 com uma base de comparação pífia como essa, é um crescimento extremamente desalentador. Ou seja, é um crescimento muito ruim. E se nós pensarmos ainda que para 2018, as perspectivas são de um crescimento de 2,5, 2,6, que é a perspectiva hoje do relatório Fox do Banco Central, também é um crescimento muito desalentador. Ou seja, e por que isso? Aí, de certa forma, vai ao encontro de algumas questões apresentadas pelo Eduardo. Ou seja, você tem um conjunto de reformas microinstitucionais ou institucionais, eu prefiro dizer assim, que são importantes, que a gente já mencionou aqui. E você tem que ter câmbio, juros alinhados. Câmbio e juros adequados. Hoje, o câmbio e os juros são completamente desalinhados. Ou seja, você tem um câmbio equivocado, você tem os juros equivocados. E se você não tiver uma política econômica, mais especificamente monetária, fiscal e cambial, que tenha articulação entre elas e que sinalize quais são os preços adequados, preço de câmbio, preço de juros, preço do custo tributário e assim por diante, é muito pouco provável que você tenha a capacidade de criar um ambiente institucional favorável para que nós venhamos consumir, para que os empresários venham a investir e assim por diante. Então, você tem muita coisa a ser feita, e de novo, isso nos remete, vai nos levar para o próximo governo, muita coisa a ser feita sob a ótica de reformas microinstitucionais ou estrutural institucionais, que eu prefiro assim chamar, e política macroeconômica para que a gente possa despertar de novo o animal spirit, ou seja, o interesse, o ambiente institucional favorável para que todos os agentes econômicos, nós consumidores, e vou ser repetitivos, nós consumidores e os empresários, tomem decisões de gastos. Perfeito. Bom, vamos para outro tópico aí que já foi citado aqui pelo professor, que é a taxa de desemprego. Segundo o ministro Henrique Meirelles, o Brasil está vencendo o desemprego. Dados do IBGE mostram em que um ano houve a criação de mais de 1 milhão e 600 novos postos de trabalho, e 600 mil. E, por outro lado, segundo o IBGE, a taxa de desemprego chegou a 12,2% no trimestre que se encerrou em outubro, maior índice da série histórica. Esse também é um setor que vai depender muito do crescimento. Sem a gente ter taxas mais elevadas de crescimento, a gente vai cair um pouco a taxa de desemprego, mas ainda deve permanecer alta enquanto a gente não tiver altas taxas de crescimento. Então, sempre a gente se remete àquilo. Enquanto não crescer, vários problemas vão ficar aí em banho-maria. Mas eu, talvez, de novo, separando a questão do curto prazo e do longo prazo, a reforma trabalhista entra nesse conjunto de reformas microeconômicas. Ela deu mais, dá um pouco mais de eficiência para o mercado de trabalho. Então, aquilo que a gente estava falando, não vai gerar emprego, a reforma trabalhista não vai gerar emprego no curto prazo, assim, de uma maneira consistente, mas vai dar mais eficiência para que novos investimentos sejam desengavetados, enfim. Isso vai ajudar. É uma só. Sozinha ela não vai resolver o nosso plano de crescimento. Mas, assim, faz parte de um conjunto de outras reformas que ajudariam. O que acontece? O que a gente está falando para ser um pouco mais concreto? Todos os empresários têm vontade, têm planos de investimentos, de ampliação de fábricas, enfim. Mesmo os empresários lá fora, vêm o Brasil ainda com muita potencialidade. A questão é a seguinte, por que eles não estão investindo? Por que eles não estão desengavetando o projeto de investimento? A incerteza política ainda é muito grande. A gente tem um governo que está com enormes dificuldades ainda, não só de aprovação, mas com dificuldades de sustentabilidade política. Parece que agora está ficando claro que esse governo vai até 2018, mas a gente não tinha essa clareza até recentemente. Então, assim, essa incerteza política estava contaminando a economia. Então, mesmo bons projetos de investimento, os empresários, o mercado encara isso como muito arriscado. Então, não é a reforma trabalhista sozinha ou a reforma da Previdência que vai fazer eles investirem, mas o conjunto de todas as reformas, criando um ambiente muito mais propício para o investimento. E a gente, eu sempre coloco assim, talvez, é uma que a gente não enxergue, mas a insegurança jurídica no Brasil, na forma de que se todo empresário, toda empresa, seguir todas as regras, ela não está garantida que não vai tomar processos de natureza trabalhista e outros processos. Enfim, o Brasil tudo é judicializável, uma enorme insegurança jurídica nesse aspecto. E isso é um grande inimigo do investimento a longo prazo. Bom, eu quero a resposta do professor Ferrari e, junto, já tem uma pergunta de um telespectador. Professor Ferrari, quando a Dilma baixou a Selic para 7,25%, o mercado financeiro fez verdadeiro terrorismo. Vai fazer isso agora com o Temer? Emerson, de Novo Hamburgo. Vamos lá. Primeira questão do desemprego. O desemprego caiu, isso é inequívoco, os números mostram isso, mas eu diria que ele caiu não tanto pela geração de novos postos no mercado de trabalho, mas pelo fato de que houve uma migração no mercado formal para o mercado informal de trabalho. Isso, quem diz, é o próprio IBGE. Ou seja, a população economicamente ativa como um todo caiu. Se cair, óbvio que a taxa de desemprego como um todo, ela se reduziu. Então, eu diria que esse desemprego que vem sendo reduzido, é óbvio, o governo tem que dar essa boa notícia, tem que surfar nessa notícia. Mas esse desemprego que vem caindo, ele ocorre não necessariamente pela geração de postos no mercado de trabalho, mas sim pelo fato de que a informalidade cresceu substancialmente nos últimos meses. Esse é o ponto. Em relação à questão da taxa de juros, sim, a Dilma reduziu a taxa Selic, se eu não me engano, em dezembro de 2012 para 7,25 e ela acabou não se configurando a partir de 2013. Mas essa redução foi uma redução extremamente artificial, ou seja, foi uma redução na qual o governo e o Banco Central tentou comprar briga com o mercado financeiro como um todo para forçar uma redução dos spreads bancários de uma forma generalizada. Tentou fazer isso, infelizmente não foi feliz na sua tentativa e, no momento subsequente, você teve não somente um ligeiro aumento da taxa de inflação, como isso acabou gerando um desequilíbrio ainda maior do comportamento cambial. Diferentemente do atual momento, ou seja, não estou dizendo, de repente, que o fato de termos, chegarmos a uma taxa de 7 pontos percentuais e ser semelhante àquela que chegou a 7,25 é a mesma coisa, não. São contextos completamente distintos, ou seja, o governo vem ao longo de, me corrija, Eduardo, acho que é um ano e meio, dois anos, vem reduzindo gradualmente a taxa de juros de 14,25 para os atuais 7 pontos percentuais em função, em grande parte, do fato de que você não teve choque cambial, você não teve choque de preços administrados, que pressionaram a inflação, grosso modo, em 2015, quando nós tivemos uma inflação de 10,7%. Então, essa redução da taxa de juros é completamente diferente, esses juros fechando provavelmente a 7% é completamente diferente dos juros ter fechado no governo Dilma a 7,25, ou seja, o contexto econômico é completamente distinto, não dá para fazer uma análise comparativa. Tá certo, nosso programa está chegando ao final, então agora eu peço as considerações finais dos debatedores, incluindo aí uma frase, que foi uma das frases da semana do ministro Henrique Meirelles, também no Twitter, dizendo que esse será o Natal, o melhor Natal dos últimos anos, economicamente falando, porque os itens para o preparo das refeições em casa caíram, né, e também tivemos, teve a maior queda de preços dos últimos 40 anos. se quiserem incluir isso também nas considerações finais, por favor. Só lembrando essa pergunta que veio, a questão da taxa de juros, o banco não ganha, a taxa de juros não é tão relevante para o banco, o banco ganha no spread, aí é que tem que ser, o spread é gigantesco no Brasil, que é uma aberração, enfim, não é a taxa de juros um pouco mais alta, um pouco mais baixa, que vai impactar no resultado dos bancos. Então, e como o Ferrari falou, são situações completamente diferentes. A Dilma, o governo Dilma, ela arbitrou, ela forçou a barra, a taxa de juros, sem que a economia tivesse condições macroeconômicas, tanto é que a inflação subiu rapidamente depois disso. Agora a situação é um pouco diferente. E eu diria assim, se a gente conseguisse aprovar esse conjunto de reformas, a gente já poderia pensar no outro patamar, que é a partir de, continuar uma baixa de taxa de juros e a gente, aí, que é uma coisa impensável na história da economia brasileira, a gente já pensar em taxas de juros nominais, pelo menos, em torno de 4%, 3% mais próximo à média mundial. E aí reformas teriam que ser feitas, porque assim, o sistema de aposentadoria teria que ser reformado, o sistema de, o mercado de títulos públicos, enfim, mas isso são reformas institucionais que a gente pode fazer depois de ter uma taxa de juros de 4%. Eu acredito que se as reformas forem aprovadas, o conjunto de reformas, a gente está só no começo, a gente poderia pensar e sonhar com uma taxa de juros de 4% ao ano no Brasil. Está certo. Um minuto, professor. Olha, que o final de ano vai ser melhor do que 2015, 2016 e 2014 é inequívoco. Ou seja, os números que a gente conversou aqui mostram isso, ou seja, o PIB se recuperando timidamente, mas se recuperando, a inflação próxima a 3,5%, os percentuais, a taxa de juros caindo. Agora, daí a dizer que será o melhor Natal para a população brasileira nos últimos anos, o que são os últimos anos? Se o Meirelles e o governo focam especificamente nos últimos 3 anos, não tenho a mínima dúvida que será o melhor Natal. Eu diria o Natal menos pior, eu prefiro essa ótica, o Natal menos pior dos últimos 3 anos. Agora, dizer que é o Natal melhor dos últimos anos, com certeza a memória dos governistas está extremamente curta. Agradecemos muito aos nossos convidados. A seguir você fica com o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura.